Olá, amigos da Focalize, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Conforme você já sabe, estamos gravando uma série tratando de muitas oportunidades que apareceram durante essa crise, que estamos chamando de Ganhando Dinheiro na Crise. Eu não sei se você está chegando pela primeira vez nesse vídeo especificamente, mas já temos a série sobre opções, sobre renda fixa, e hoje vamos falar sobre COI, e ainda teremos mais um vídeo falando de operações alavancadas utilizando estruturas de long and short. Então, especificamente hoje, quero chamar a atenção sobre as operações com notas estruturadas, onde o mercado já se acostumou com o termo COI. Via de regra, eu particularmente gosto muito desse instrumento, porque ele trabalha muito forte o conceito de assimetria de risco. O que é o conceito de assimetria de risco? Ou seja, você tem um nível de risco X para uma possibilidade de ganho de 3X, 4X, 5X, dependendo do tipo de estrutura que você se propõe a participar. Onde está geralmente o risco dessas operações? A maior parte dos COIs disponíveis no mercado brasileiro estão ligadas à questão de capital protegido. O que é o capital protegido? Você, por exemplo, resolve entrar numa operação de Bolsa Brasileira, onde determinada situação precisa ocorrer em relação ao preço desses ativos. Se elas não ocorrem em um determinado período de estrutura, você ganha exatamente o valor que você investiu. Pode ser COI de 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos, até 7 anos nós já temos estruturas oferecidas no mercado brasileiro. O mais comum é no mínimo de 2 anos e o máximo de 5 anos. Onde está o risco dessa operação? Existem dois tipos de risco. O primeiro é o que eu chamo de risco de crédito, ou seja, a instituição que está emitindo o COI entrar em default e não existe fundo garantidor sobre essa operação e você acaba perdendo o capital investido. Como normalmente são instituições muito grandes, muito sólidas, que emitem esse tipo de operação, esse risco é absolutamente improvável e muito mitigado. Mas qual é o segundo risco? O segundo risco é de não performar. E aí você recebe só o dinheiro de volta. E aí tem o que a gente chama de risco de oportunidade, ou custo de oportunidade. Hoje a Selic no Brasil é de 3,75. Então se você faz uma operação de 2 anos e essa operação não performa, você deixou de ganhar no mínimo 3,75 em qualquer operação que você recebesse 100% do CDI. Se você tivesse alguma alternativa para ganhar 120, 130, 150, até 200 do CDI com segurança, esse seria o seu custo de oportunidade. Normalmente a gente opera com a questão do 100% do CDI, que é o mais provável, o mais seguro. Então se você estiver em uma operação com 100% do CDI, com fundo garantidor de crédito, ela é bastante provável de acontecer. Então esse é o seu risco. Mas agora se eu lhe disser que eu tenho algum tipo de operação que você pode ganhar 10% no ano, 15% no ano, 20% no ano, contra esses 3,75 de custo de oportunidade, eu estou lhe oferecendo algo com uma simetria de risco bastante razoável. Num contexto de taxa de juros no mundo cada vez mais baixa, taxa de juros no Brasil cada vez mais baixa, esse tipo de operação faz cada vez mais sentido. Mas quando o mercado oferece oportunidades maiores ou menores? Geralmente quando tem estresse. Por incrível que pareça, crises acabam aumentando as oportunidades. Por quê? Porque as estruturas de COE geralmente elas são montadas com o mercado de derivativos. É o que permite que se faça a alavancagem de ganho. E o mercado de derivativos, em momentos de crise, o que acontece com a aval deles? Ela cresce. Se a aval cresce, aumenta a possibilidade, o range de ganho dessa operação. E aqui eu quero mostrar especificamente para vocês, é uma estrutura chamada de autocolor. E já vou explicar como ela funciona, vou trazer para vocês aqui uma lâmina. Geralmente funciona com o que a gente chama de cupom trimestral. Você compra quatro ativos. Esses quatro ativos podem ser ações brasileiras, pode ser ações no mundo inteiro, pode ser ações europeias, ações americanas, pode ter um mix de ações no Brasil, enfim. Geralmente a instituição financeira acaba montando algo que ela julgue que faça sentido. Então vamos dar um exemplo de um autocolor de quatro ações brasileiras. O que precisa acontecer para dar certo? Geralmente são operações que no mínimo de dois anos, até cinco anos, onde cada trimestre tem uma janela de observação. Se nesta janela de observação os quatro ativos tiverem um centavo acima do momento da montagem, a gente diz que essa operação performou. Então essa operação lhe paga um cupom, lhe paga uma taxa de juros. O que estava acontecendo até meados de março? Uma operação dessas, até meados de março, final de fevereiro, ali nos primeiros dias de março, a taxa de juros caindo, a volatilidade mais baixa, essas operações estavam pagando um cupom entre 1,7% e 2,2%. Era um cupom baixo para um trimestre? Perto do que já se teve, até era baixo. Mas considerando que ganhando até, digamos, 2%, num horizonte de um ano inteiro, nós estamos lhe pagando 8, 8,5%, 9% de taxa de juros. Então dentro do conceito de assimetria de risco, é entre 2,5% e 3 vezes o que você ganharia no seu custo de oportunidade. Ficou claro até aqui? Então vamos lá. Hoje, estou dando um exemplo hoje. Se você fizer essa operação hoje, ela está ganhando, ela está beirando entre 2,25% e 3,5%. No pior dos quadros, nós estaríamos aí falando algo próximo de 10% ao ano e no melhor dos quadros, próximo de 14%. O que aconteceu no olho do furacão? E aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, eu quero sempre lembrar que quando tiver, parece que o mundo está acabando, você tem que se ligar para essas oportunidades. Final de março, essa mesma operação aqui estava pagando 5% ao trimestre. Entre 4,5% e 5%, podendo chegar a 5,5% dentro do dia que fosse montada a estrutura. Olha o tamanho da assimetria de risco perto do custo de oportunidade. Você ganharia a possibilidade de levar a sua taxa, o seu cupom, para 20% ao ano contra 3,75%. Nós temos uma assimetria aqui quase de 6 vezes. E essa é uma operação que no horizonte de 2 anos, 3 até 5 anos, ela é muito, mas muito provável que ela performe. É 100% garantido? Não. Por isso que tem o capital protegido e no pior dos eventos, você perderia justamente esses 3,75% ao ano. Agora, numa operação que performa, sei lá, na terceira janela, na quarta janela, na quinta, sexta, você tem várias janelas de performance, você vai acumulando esse cupom. E no caso de 5% ao trimestre, você estaria levando a sua taxa para quase 20% ao ano. Era uma oportunidade de ouro ou não era? Hoje não está ruim. 2,20 a 3,50 ainda é uma boa oportunidade. Mas há 15 dias atrás, houveram essas possibilidades que o mercado oferece. Para quem faz parte, por exemplo, de nossa mentoria, participa da nossa sala do Direto do Pregão, essas operações a gente costuma comentar. Então é importante, se você quiser conhecer, quiser conhecer nossos treinamentos, Trader de Elite, aqui na descrição do vídeo, tem vários materiais para que você conheça um pouco melhor o nosso trabalho nessa área. Esse foi, então, mais um vídeo de Ganhando Dinheiro na Crise. Espero que tenham gostado. É só dar o like, pode compartilhar. E ainda tem mais pela frente, pessoal. Espero vocês em mais um vídeo do nosso episódio Ganhando Dinheiro na Crise. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho